MÚSICA 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 Essa parte de colocar essa prótese Acontece com a doutora Valbrinha é careca É uma prótese de silicone E ela leva por uns 10 minutos na pred É que eu coloco ela E depois eu tenho que deixar a tonalidade igual a minha pele Igual a prótese com a maquiagem. Então a preparação toda leva em torno de uns 35 a 40 minutos para ficar pronto, completo, configurido, com tudo. O que importa na Joyce para ter a bonadona que está perdido? Eu não aconho, não mais! Então o sonarinho dos meninos! Bom dia! 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 Bom dia!